E é prego na chinela, rolê na favela Sonhando em ter uma na vida aquelas E no frivo tocando, os graves tralando E na contenção a bandida mais bela Mas quem imaginou que esse moleque Ia andar de evoco na favela Só andava descalço, correndo atrás de pipa Não tinha sensação melhor que essa E no beat, no hit eu roubo O moleque da Kevin estourou É menor da CNN